Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, beleza? Saiu o trailer aí da quarta temporada de Overwatch 2, então vamos fazer uma pequena reação aqui, beleza? Com vocês aí. Só queria avisar que eu tô sem facecam, beleza? Então não dá pra vocês verem meu rosto feio. Belezinha? Tá pedindo pra você deixar seu like aí também, pra poder ajudar o canal, certo? Então, deixa eu ver se eu esque... Ah, tá. Outra coisa também, eu vou deixar o volume um pouco baixo, beleza? Do vídeo, pra não ter esse problema de direitos autorais e tal. Vocês sabem, vocês conhecem essas coisas aí, que é bem chatinha, né? Eu vou reagir aqui de uma forma um pouco diferente, eu vou deixar o trailer direto, beleza? Aí quando acabar o trailer eu comento aí com vocês, beleza? O que eu achei das coisas aí e tal. Belezinha? Então, só bora, vou dar play aqui e... Foi. Tá, Season 4, Fight for Battle, Future... Gostaram do meu inglês? Tá aí o novo herói aí. Beleza? Tá, o poderzinho aí dele e tal. Tá, introduzindo aí o Lifeweaver. Vamos ver aí as habilidades dele, as coisas aí. É, vamos botar em formato de animação, já botaram aqui. Belezinha? Nossa, bem top. Bem top isso, cara. Esqueci de falar que eu não vi nada desse trailer, beleza, galera? Vou ver aqui com vocês tudo. Beleza, né? Tá, a skinzinha do Hanzo aqui. Nossa, essa tá top. É do Lifeweaver, não é isso? Tá top. A pose de vitória do Dunfish ali, já avistei, já gostei. Olha o Zenyatta, mano. Que isso, hein? Heart, papel, papelão. Curte, curte as skins até agora. Quais são as épicas, né? Não sei. Não deu pra ler ali se apareceu alguma coisa. Já não tem o inglês tão bom. Cara, que isso, mano. Nossa senhora, tá muito top essa. New Mystic Skin do Sigma. Cara, tá top demais. Tá, as skins aí. O Thorbic, a barba vermelha. Cara, olha o Dunfish ali, mano. Tá muito top. Olha o Winston, mano. Cara, muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado as skins. Tô curtindo muito até agora. Olha o novo mapa. Nem deu pra ler, galera. Eu nem posso pausar. Tá aí a Blizzard lacrando um pouco, né? Enfim, se for falar mal, eu prefiro não falar. Cara, que que é isso, mano? A Brigitte virou um Reinhardt e a Tracy de moto. Cara, que que é isso, mano? Galera, eu tô... Tô sem saber o que falar aqui, mano. É porque, porra, tão caprichando bonito. Beleza, capricharam bonito nas paradas de animações aqui e tal. O skin da Tracy ali. Overwatch Season 4. Cara, meu irmão. Deixa eu dar uma pausa aqui. Comentar com vocês agora aqui. Cara, as skins... Meu irmão do céu. Acho que apelaram um pouquinho as skins aí, mano. Achei muito top. Eu gosto de skin detalhada. Já falei isso algumas vezes. Beleza? Achei muito bem detalhada as skins. Essa do Sigma, meu irmão. Tá absurdo. Eu reparei mais no Dunfish ali. As coisas e tal aí. Belezinha. Claro que, enfim... É o meu era favorito. O Lifeweaver também. Gostei. Como eu falei pra vocês, eu gostei das habilidades dele. Beleza? Personagem assim, eu não curti muito assim e tal. Beleza? Claro que muita gente não vai gostar de eu estar comentando isso aqui. Mas, enfim. O que eu falei. Se for falar mal, prefiro não falar. Belezinha. Então, gostei muito das habilidades dele. Muito top. Essa flor aí que te levanta. Tu vai lá. Levanta o time todo. Achei bem top mesmo. Cara, eu vou comprar de cara essa... Acho que a do Sigma não deve ser comprava. Acho que não vai dar pra poder pegar ela de início. Tomara que dê. Espero que não esteja lá no passe. Cara, eu quero muito essa skin do Sigma. Cara, achei muito top. Muito top mesmo. Beleza? Pô, capricharam. Capricharam tudo. Vai ter... Acho que vai ter novo mapa também ali. Eu não reparei direito. Peço até desculpa aí pra vocês. Acho que é meu primeiro vídeo reagindo aqui. Beleza? Então, dá aquela moral aí. Então, foi isso, galera. Pô, vou falar o que, cara? Tudo bem trabalhado. A edição ficou fantástica. A briguita, cara. A briguita virou um Reinhardt, mano. Que que é isso, cara? Ah, meu Deus do céu. Eu vou trazer muito vídeo aqui pra vocês, belezinha. Curti pra caramba. Já falei isso 500 vezes. Mas, como eu falei, meu primeiro vídeo reagindo e tal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. Valeu. E tchau, tchau. Até a season. Tchau, tchau.